Força e resistência a impactos, blindadas e preparadas para combater crimes. Assim são as duas lanchas que vão ser desenvolvidas especialmente para atender as necessidades do trabalho da Marinha do Brasil. São lanchas blindadas com casco de polietileno, então é rígido, é um casco que permite a operação de abordagem, ela pode passar até por cima de pedrais, então é uma lancha muito resistente. As duas lanchas adquiridas pela Marinha são semelhantes a este modelo em exposição aqui na Feira de Defesa e Segurança da América Latina. Elas serão utilizadas em atividades de patrulhamento e fiscalização na Bahia de Todos os Santos. O modelo é o DGS-888 Raptor MK2. Os equipamentos vão apoiar as ações da Polícia Militar na Segurança Pública da Bahia e também da Polícia Federal no combate aos crimes de fronteira e do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na luta contra crimes ambientais. As lanchas devem entrar em operação até o final do ano. O contrato com a empresa DGS Defense, que vai fornecer os equipamentos, foi assinado hoje. Elas vão entrar em produção agora, é uma produção muito técnica, demorada. A classe Raptor foi desenvolvida segundo o requerimento da própria Marinha, que precisava de embarcações mais modernas, mais velozes, com um tempo de vida maior, ou seja, uma economia muito grande. Ou seja, gastar pouco dinheiro para poder manter as embarcações operativas. Obrigado.